M.C. Lão fala inglês, P.R. fala portunhol Peguei latica no domingo de sol Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, ela mama, quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela... Caralho, esse bagulho me atrapalhou, cuzão, tava olhando Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o M.G. vai te comer Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Roger vai te comer Ó, e aí DJ M.G. frisa no papo, tá M.C. Lão fala inglês, P.R. fala portunhol Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, quando ela fuma, quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta, ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta, ela fuma, ela mama Caralho, esse bagulho me atrapalhou, cuzão, tava olhando Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o MG vai te comer Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Roger vai te comer Ó, e aí DJ MG, frisa no papo, tá? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado